Muito bom dia, meu amado e minha amada, a paz do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e toda a sua família. Eu me chamo Vanessa Santos e a mensagem de Deus que eu trago hoje é para você que já desistiu de sonhar. Você tem ficado muito triste porque ainda não conseguiu o que tanto deseja. Você ora, mas sente que Deus não te ouve. Você pede, mas parece que Deus não te escuta. Só que você não entrou neste vídeo por acaso. Existe uma palavra da parte de Deus que eu preciso entregar para você e que Ele te fez vir até aqui para ouvir. O Senhor manda te dizer para confiar, porque os sonhos que Ele colocou no teu coração fazem parte da promessa que Ele tem para te dar. E se ainda não aconteceu, não significa que não vai se realizar. Deus vai entregar aquilo que você tanto quer, quando você se tornar aquilo que você quer receber. Saiba que quando a promessa é grande, existe um preço a pagar. Porque só alcança o alto da montanha, aquele que teve a coragem de não desistir da caminhada. O Senhor pede para você ficar em paz e acalmar o teu coração, que na hora certa vai acontecer. Deus está falando com quem você não consegue, Ele está abrindo portas que você não pode abrir. E Ele está trabalhando agora, para que tudo aquilo que Ele planejou na tua vida aconteça. E este vídeo é uma confirmação, para te mostrar que tudo que você está vivendo, faz parte das promessas que Deus tem para a sua vida. Então, somente se você confia nas promessas de Deus para a sua vida, digita aqui nos comentários. Eu confio nas promessas de Deus para a minha vida. Saiba que até mesmo os obstáculos que você está enfrentando, tem uma lição para te ensinar. Mas o Senhor te diz para não temer, porque Ele é contigo. Porque são os ventos fortes que fazem os melhores marinheiros. São as mais duras batalhas que produzem os maiores guerreiros. Davi nunca venceria o gigante Golias, se desistisse de o enfrentar. Mas mesmo com medo do desafio, ele confiou que Deus estaria do seu lado e que te daria vitória. Então somente se você crer nessas palavras, digita aqui nos comentários. Compartilhe este vídeo para abençoar mais pessoas. E vamos juntos orar o Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Não pare de sonhar, amado. E não deixe de perseguir aquilo que Deus colocou no teu coração, minha amada. Porque o teu sonho é a chama acesa de Deus que mora dentro de você. E mesmo que venham dias difíceis, o teu sonho vai te manter vivo. Esse desejo que queima forte em você vai te manter com a tua energia renovada. Então profetize com fé e escreva aqui nos comentários, para que os seus sonhos se concretizem. Você pode sonhar, porque sonhar é o primeiro passo para que as suas conquistas se tornem realidade. Tudo que o homem conquistou, começou com um sonho. E esse sonho no início, era uma pequena semente, que foi crescendo, sendo alimentada, regada, cuidada, até se tornar uma linda árvore e dar muitos frutos. Então não pare de sonhar. Sonhe alto e continue acreditando naquilo que Deus colocou no teu coração. Por que se ele te prometeu, ele é capaz de cumprir. Por que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguiram todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está em Provérbios, no capítulo 16, versículo 3, e diz assim. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Vamos orar para Deus. Repita comigo essas palavras. Pai, em nome de Jesus, eu consagro a ti todos os meus planos e projetos. E confio que a tua mão vai estar sobre a minha vida, me abençoando, me confortando, me iluminando e me protegendo de todos os meus inimigos. Que todos os sonhos que o Senhor colocou no meu coração não sejam frustrados, Pai, mas que encontrem espaço naquilo que a tua vontade quer para mim. Abençoa, Senhor, todos os meus passos. Abra todas as portas que estão fechadas e me mostra os caminhos que eu preciso seguir. Traga-me a resposta, Pai, para todas as minhas dúvidas e aflições. Direciona as minhas atitudes. Capacita-me, Senhor, para entender os teus sinais. Ajuda-me a encontrar a solução que eu tanto preciso. E me fortaleça para superar os obstáculos do caminho. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei e retiro o alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amado, amada, essa mensagem é uma confirmação de Deus para você não desistir de sonhar e de buscar a tua vitória. Não pense que isso que está acontecendo contigo vai te destruir, vai acabar com sua vida ou vai tirar as suas energias. É questão de tempo para você realizar os seus sonhos. É questão de tempo para você alcançar a tua vitória. E é questão de tempo para você voltar a sorrir. Faça hoje o que precisa ser feito e você vai conseguir, porque Deus é fiel e a tua palavra não volta vazia. O milagre está batendo na tua porta. Agora você tem que abrir. O vento de Deus está prestes a soprar na tua vida. Faça a tua parte, porque Deus é poderoso para fazer o sobrenatural. Você agora está debaixo de uma palavra de Deus e ela vai acontecer. Apenas precisa que você siga adiante, tenha fé e acredite de todo o seu coração. Consagre todos os seus sonhos e planos ao Senhor e confia, porque Deus é fiel para cumprir com as tuas promessas. Siga em frente, amada, um passo de cada vez. E não pare e não desista. Levanta tua cabeça, amado. Entrega e confia, porque grandes coisas o Senhor vai fazer na tua vida. E somente se você crê nessa palavra, escreva nos comentários com toda a sua fé. Eu recebo tudo aquilo que o Senhor preparou para mim. E compartilha com o que Deus tocar no seu coração. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guie e te proteja de todo o mal. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus. Amém.